Desenho de Médio Me atualiza só Provermos Produções O Blog dos Cristãos A promoção do Aspo tem nome Tem nome Se entrega nesta adoração Conversa com Deus Fala pra Ele quanto você se sente abatido Conversa com Ele Conversa com Yahweh Se entrega neste louvor em nome de Jesus Alguma coisa vai acontecer na tua vida Eu vim pedir ao meu amor Que cura essa dor Guia no meu interior Meu Deus Tu tens todo o poder De renovar o meu ser Renova-me Senhor Oh A Ti Me entrego com feridas Minha vida está perdida Ajuda-me Senhor Oh Oh Pois eu sei Pois eu sei Que Tu és o meu guia Proteção da minha vida Ajuda-me Senhor Oh Me encontro abatido 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 Muito ferido Muito ferido, muito ferido Me encontro abatido Muito ferido Me encontro abatido Muito ferido Me encontro abatido Muito ferido Shalom, shalom, Yahweh Shalom, shalom, Yahweh Shalom, shalom, Yahweh Shalom, shalom, Yahweh Meu doutor Que cura essas feridas Amarguras da minha vida Cura-me, Senhor Oh Pois tu tens A medicina viva Que saras Minhas feridas Sará-me, Senhor Oh Teu amor É o remédio divino Que cura os teus filhos Cuida-nos, Senhor Oh Oh Deus tu és A nossa majestade Dei joelhos nos prostramos Pedindo Pedindo teu perdão Me encontro abatido Abatido Muito ferido Muito ferido Muito ferido Me encontro abatido Abatido Muito ferido Muito ferido Muito ferido Me encontro abatido Abatido Perido Perido Yeah Shalom, shalom, Yahweh 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 Está na tua vida Shalom, shalom, Yahweh Ele tudo fará na tua vida Creia nele Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom, shalom Oh my God A CIDADE NO BRASIL